Manchester United ainda não desistiu do atacante Anthony, Barcelona pensa em Thomas Meunier, Roma tem interesse em Marco Asensio, Justin Kluivert cotado na Premier League e muito mais. Começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. O Famalicão de Portugal anuncia o Enéia Mihai de 24 anos, o zagueiro deixa o Paok da Grécia e assina por uma temporada. O centroavante Lise Mousset assinou por dois anos com o Boston da Alemanha, o francês de 26 anos deixa o chefe de United sem nenhum custo. Alex Colado assinou por um ano com o Elche da Espanha, o meio atacante de 23 anos pertence ao Barcelona. Já vimos as contratações confirmadas, agora é hora de ver as negociações e especulações do mercado. Não tivemos muitas contratações, porém no vídeo que saiu mais cedo eu falei das últimas e principais contratações da semana passada. Se tu não assistiu ainda, o link está aqui na descrição ou nos comentários. O Nisse iniciou negociações com o Chelsea pelo lateral Emerson Palmieri de 28 anos. De acordo com o jornalista Nicolás Kira, o jogador está fora dos planos de Thomas Tuchel e pode sair em definitivo. Palmieri está avaliado em cerca de 14 milhões. O West Ham é outra equipe interessada e já de acordo com o jornal The Athletic, teria feito uma oferta na casa de 15. Mas até o momento, o Chelsea não deu uma resposta. O Valencia ofereceu um contrato de dois anos para o zagueiro Jason Denayer. Assim, informou o jornalista Ekrin Conor. O defensor, de 27 anos, se encontra livre no mercado e pode chegar sem custos. Por isso, o nome agrada e tem a sua chegada sendo avaliada. A Roma tem interesse e pretende avançar na contratação do atacante Marco Ascensio, de 26 anos. A sua saída vem sendo cogitada há um bom tempo, visto que ele está no último ano de contrato com o Real Madrid e até busca uma saída com a ideia de ter uma regularidade maior. José Mourinho gostaria de contar com o jogador como opção ofensiva e então indicou a contratação. Atualmente, o seu valor de mercado está na casa de 40 milhões. Mas como está no último ano de contrato, acredita-se que um negócio por um valor inferior possa acontecer. O Barcelona tem interesse no lateral-direito Thomas Meunier. A informação foi revelada pelo jornal Catalão Sport. O técnico Xavi busca um reforço para a posição e o belga de 30 anos tem o nome avaliado. Atualmente, ele tem contrato com o Borussia Dortmund até 2024 e o seu valor está na casa de 6 milhões e meio de euros. De acordo com a Talk Sport, o Brighton tem negociações com o Villarreal pelo lateral Pervis Estupinhan, de 24 anos. O jornal fala que o time espanhol exige no mínimo 18 milhões e pode então negociar o equatoriano de forma definitiva. O Fulham fez contato com a Roma e tenta a contratação do atacante Justin Kluivert, assim informou o jornalista Bruno Andrade. O time italiano até aceita um negócio, mas pede 10 milhões e uma porcentagem visando uma futura negociação. O time inglês avalia então a investida no jogador de 23 anos. Benfica e Sporting são outras equipes interessadas e que fizeram contato. O Newcastle tem interesse no meia Conor Gallagher e planeja contratá-lo ainda nesta janela. O meia de 22 anos tem mais 3 anos de contrato com o Chelsea, mas não é uma prioridade por lá. Hoje o seu valor de mercado está na casa de 25 milhões de euros e pode ser negociado por um valor nesse patamar. A informação é do jornal Sun Sport. O West Ham tem interesse no meia atacante Hans Van Aken, de 29 anos. A informação foi revelada pelo jornal inglês Sky Sports. O jogador pertence ao Clube Bruges da Bélgica e o contrato termina em 2025. Hoje o seu valor de mercado está na casa de 16 milhões e só será negociado por algo acima do que isso. Até o momento não há negociações ou propostas pelo jogador, apenas o interesse. Ainda de acordo com a Sky Sports, o Chelsea fez uma oferta pelo jovem Anthony Gordon, de 21 anos. A oferta apresentada pelo atacante ao Everton seria superior a 45 milhões de euros. O jovem é tratado como grande promessa e chegaria como opção ofensiva. Apesar do Ajax fazer o jogo duro, o Manchester United ainda não desistiu de contratar o atacante Anthony e pode esperar até os últimos dias desta janela para então fechar a contratação. De acordo com o site Goal, a pedida do Ajax estaria na casa de 80 milhões, mas o time inglês acredita que até o fim da janela o valor possa ter um declínio. A temporada do time de Manchester não começou nada bem, sofrendo dentro de campo e fora dele. Por isso acendeu o alerta e necessita de reforços pontuais. Anthony é um pedido de Eric Ten Hag, e o time inglês chegou de fazer uma oferta na casa de 60 milhões, mas que foi recusada na Holanda. Mesmo assim, o nome segue em pauta e com prioridade para o ataque. Mas o Ajax vem fazendo o jogo duro, pois sabe o potencial do jovem de 22 anos, e então só aceita um negócio na casa de 80. O que você acha? Será que ainda veremos a transferência de Anthony para o Manchester United? Comente! O vídeo de hoje então vai ficar por aqui. Lembrando que se tu não assistiu o vídeo que saiu mais cedo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Um forte abraço, e a gente se encontra em uma nova oportunidade! Um forte abraço, e a gente se encontra em uma nova oportunidade!